Mano, vamos ensinar pra esses hackers, mano. Vamos puxar a W nesse jogo. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí E aí Bem aqui, tá quietinho. Passou um pulante, tapete. Vai querer comer smoke, ó. A gente também. Eita foda. Pega o aí na faca aí, ó. Quase que eu dei um TK. Bora, Rock. Se eu ganhar, 10kg já sai pra mim. Eu cortei 5. Avançoa, avançoa, avançoa. Avançoa, avançoa. Avançoa, avançoa. Que isso, mano? Toma. Ai, tá quentinho, hein. Nossa, eu tenho mais um avançado na esquerda. É, né? Tem mais um avançado na esquerda, Skip. Mais estranho? Fica pra sério, véi. Você tem que ativar o bagulho lá. Igual o Luguin fez. É, é verdade. Ajudou, mano. Ajudou mesmo. Ajudou... Ah, liga o Cheat, hein. Tô fazendo uns barulhos aqui na A. Peguei uma A. Tá pra abrir com nós, hein, Gil? Tá na esquerda aqui, ó. Na esquerda. Depara o Pirou. Ah, eu fui. Tô no tapete. Ai, areia dois, areia dois. Espontou. Nossa. Areia dois. Bioteca. Bioteca, Nip. 3x4, Gus. Ó, tem um na BCT e um tava marcando caixão. Deixa eles vim, mano. Deixa eles vim, deixa eles vim. Boa. Pode vir Xuxa? Cuidado do Xuxa, mano. Cuidado do Xuxa. Nip. Mais um. Tem um Xuxa, tem um Xuxa. Xuxa, Xuxa. Xuxa, Xuxa. Um é alto. Tira cara, tira cara. Os dois, dois Xuxa. Mais um, mais um. Abre ele. Pode. Pode. Eu vou cravar a MF pro cara não passar rápido, mano. Tem caverna. Tem caverna. Boa. Tem mais um. O tapete é nosso, mano. Vamos entrar tapete lá. Ai, mano. Ficava sozinho, velho. Menos 72 carros. Dois carros. Dois carros. Ah, velho. Aí não dá, né? Nossa, E4 ainda, velho. E4 tá pra nós, velho. Cara, é. Ai, Xuxa, Xuxa, Xuxa. Embaixo do Cogu. Olha, olha. Calma, calma, calma. Embaixo do Cogu tem um. Tem mais um Nilba, Nilba. Tem quatro deles agora. Tá no arco, gente. Boa. Ui. Tem embaixo do Cogu, mano. Tem, tem um menos 72. Tava árvore. Tava avançada essa aqui, velho. Nossa. Espera ele, espera ele. Só jogar junto agora. Ah, ele vai tá na banana. Tava avançada essa aqui, velho. Você tem HE, bang e duas smokes, cês dois. Banga ele. Banga por cima lá, tá ligado a bang? Por cima? Aham. Tá comendo, eu acho, PH. Calma. Tá na árvore. Menos 72, tem um. Tá na direita, na direita, na direita. Trocou, guys. Boa, essa porra. Salvou porque eu tô uma bosta. Vai. Não esbocou. Esbocou errado. Esbocou antes. Depois solo. Morto. Eu tô morto. Todos estamos. Tá de AWP aqui. Vou fazer desbloque aí. Não, não vai não, vai não. Ele tá de AWP cravado aí. Eu tenho flash pra fazer CT. AWP CT. AWP CT. Fez uma flash pra HE. Queimou, queimou. E o outro tá bem CT. Ah, abriu na porra da smoke, mano. Foda, triste. Bomb, não tem bomb. Ó lá, a esquerda. Baguei CT. Cadê a Kakano? Ah, tá no caixão aí. Kakano. CT. 2, 2, 2, 2. 3, 3. Caralho, mano. Não tem bomba esses caras, velho. Meio, meio. Voltou o meio. 2, 3, 2. Aham. Entrou um mês pra no Chile, ó. Tá bom. Posso ACP. Comeu árvore. Comeu árvore. Pula, tem um piscina. Piscina último. Piscina último. Piscina último. Último touch. Só esperar alguém. Não, tô só vendo se ele não vai comer pra cá, ó. Pro Pilar não foi, mano. Pro Pilar não foi. Foi pro 3D, mano. 3D ou escuro. Abre junto. Não, não volta, não volta, não volta. Olha o time do cara. Ah, mano. Que cara chato da porra, velho. Ah, não tem kit, mano. Não tem o que fazer. Sabia que era obrigado. Que porra, hein, mano. Ninguém tem kit? Não, não tem. Não tem, não tem. Porra, velho. Que porra de round. 2x1 que nós perdemos, mano. Devia ter ido 3D, velho. Mano, vamo ensinar pra esses hackers, mano. Vamo puxar a W nesse jogo. Tenho certeza que mola. Nossa, mano. Olha isso. Não foi você que me acertou, não. Nossa, velho. Esse cara sabe demais, mano. Tem até foi. Não, mas não tirou sangue, não. Como é no login, cara? Esse cara vem cravado em mim, mano. Nossa, velho. Tem mais meio. Xuxa, caiu no tapete, gente. Ah, Xuxa. Voltou meio. Tem um meio ainda, tem um meio ainda. Tinha um pro meio, pode ter ido B. Tem meio, tem meio, login. Tô cravado meio. Eu acho que era sua, hein, roxo. Tinha uma luz. E aí, tem mais um. T4. Vou bangar no meio ali pra você. Cravei o campo. Ninguém, né? Tá. Cravei o meio de novo. Você que recarregou, Azul? Foi. Fazendo barulho aqui pra ver se ele aparece. Fui guardar, mano. Xuxa. Tá no xuxa. Se fuder, seus filhos de uma c***. Ah tá, pode denunciar o Chicão aí, ó. Horrível, lixo. Nada. Peguei um. A B tá avançadão, mano. Cheguei no Nip aqui, ó. A B avançou a smoke. Minus 60, dois xuxa. Dois xuxa, mais joelho. Por um xuxa, por um xuxa. Outro. Tem mais, tem mais meio. Nossa, entrou o Nip. Pode dar a B, que eu acho que eles vão forçar a B agora. Ah, lá. Não confio. Estão quebrados esses caras, mano. Vai ser rush rápido. É, então vai ser rush. Eu vou pegar o primeiro e vou morrer. Não, você vai pegar o primeiro e vai voltar varando. Não. Nada, 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 nada. Fodeu lá, já andou. Mod novo na pete ali. Mano, muito citado, véi. Vem no pé, vem no pé. Muito mesmo, mano. Guarou o tapete o cara, esse lixo. Três bang, nossa. Tem três meio. Eu fiz a bang e os caras já ficam em choque já. Eu vou entregar o Nip pra ele, que eu vou ficar aqui. Fechado. É que é barato pro Xuxa? Campa. Já desci a areia, já. Ele. Colocaram o meio pro Nip. Parece o smoot. Tá levantado demais. Morto, morto. Mais um, mais um. Passou embaixo. Menos 56. Comeu carroça. Que isso? Nip, Nip, Xuxa. Ajuda o looking, time. Tem mais um. Pariu, pariu. Nossa, velho. Não tem bomba nenhuma. Camilhando só o Nip, tá, o looking? Tem aqui, tem banana. Tem banana, calma. Joga agora e vê se pega alguém no tapete. Tem aqui, tem aqui no Xuxa. Vou com perto. Tá muito perto, o looking. Molei o... Balei o tapete. Tem P clear. Tô ouvindo o passo. Peguei um Xuxa. Pode fechar, pode fechar, o looking. Fechei, fechei. Tô só o tapete. Peguei o tapete, C4. Vou, C4, C4. Tem Xuxa. Se quiser pode fechar, o looking. Eu tô aqui. Dois Xuxa, dois Xuxa. Mais um Xuxa. Boa porra. Caralho, respeita aqui, seus filha da puta do caralho. Que ficaram falando merda. Agora eu vou desmutar. Agora eu vou desmutar. Agora eu vou desmutar esses filha da puta do caralho. Assim, seus bosta. Fala aqui o pô, o looking. Fala, fala pra mim. Seus bosta. Me chupa. Seus filha da puta. Aí, ó. Bando de lixo. Do caralho. Vai treinar. DP. Botei pra rodar no piston. Beleza. Boa. No up, o looking? No upei, mas não precisa. Tô tão feliz, velho. Tô feliz. Quero que se morda essa porra, velho. Ah, eu vou sair fora, rapaziada. Valeu, meus queridos.